Vocês acharam que tinha acabado, né? Não, a sequência de cartas só está começando. Na verdade, essa realmente é a última parte, só que é a parte um pouco mais importante. Pois a gente falou sobre os recursos que vão chegar, ou seja, não chegou. Então não é importante porque ainda não tem, mas, 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 calma por aqui. Pois mesmo que não tenha chegado, vai chegar. E já tem data. Exatamente, já tem data de lançamento para todos os novos recursos já ditos em dois vídeos anteriores. Então, continuando com isso, vamos para planos para o quinto aniversário do Valkyra Connect no Japão. E eu tenho que dar ênfase nisso, pois temos o aniversário do Japão e temos o aniversário na versão global. E nunca tivemos as duas ao mesmo tempo. No caso, a gente vai ter a primeira comemoração do aniversário do Japão no global. E é exatamente isso. A versão japonesa do Valkyra Connect vai comemorar o seu quinto aniversário em junho. E o pessoal vai fazer essa comemoração também na versão global. E aqui vão algumas informações sobre o que você deve se estar, tipo, se preparando. Ou o que você deve se preparar nos próximos meses. Não é isso. Eu não estou brincando. Isto é verdade. Isto é oficial. A partir destes próximos meses, temos que nos preparar para junho. O aniversário da versão japonesa. Fim de abril. Uma colaboração. É. Uma colab. Uma colaboração. De apenas uma semana. Vai ter uma colaboração. De apenas uma semana. Não posso dar detalhes sobre esta colaboração. Só dá para adiantar que ela vai acontecer. No fim de abril. Por que só uma semana? Desculpa. Não dá para revelar mais do que isso. Ou será que não? Começo de maio. Começo de maio. Uma nova colaboração. De três semanas. Depois da colaboração. Do fim de abril. Teremos outra. Em maio. Com bastante conteúdos. Para os jogadores fazerem. Farmarem. Aproveitarem. Sim. Tupi. Vamos dar mais detalhes assim que for possível. Então estejam preparados. E uma pequena observação. Que vocês devem lembrar isso no coração de vocês. As invocações desta colaboração. Vai ser um pouco diferente. O número de etapas. Vai ser aumentado para a etapa quinta. Mas você vai poder obter o herói que quiser. Ou seja. É uma invocação única. Do tipo de herói selecionado garantido. Lembre-se de guardar o teu diamante. Para poder fazer isso. E isso vai ser no começo de maio. Durante três semanas. E aí. Começamos em junho. A comemoração do quinto aniversário. Que vai durar o mês inteiro de junho. E é aqui que a gente vai planejar lançar. Todas as atualizações mencionadas. Mesmo no caso nos vídeos passados. O aniversário não estaria completo. Sem eventos no jogo. Como invocações. Bônus de login. Campanha nas redes sociais. Então. Pode apostar que não vai faltar nada disso. Eu sei que todo jogo tenta deixar os jogadores ansiosos. Para os eventos de aniversário. Mas a gente está se esforçando de verdade. Para que tudo isso seja divertido. E ao mesmo tempo empolgante. Então tomara que vocês queiram participar. Vai ter uma colaboração de uma semana. No fim de abril. Uma colaboração de três semanas. Em maio. E o aniversário do Japão. Em junho. Que também vai estar disponível. Para o global. Atualizações futuras. Reclamada pelos jogadores. Tentando deixar claro aqui. Você pode mandar uma solicitação para o servidor. Em português. Eles vão entender. Eles têm tradutores. Eles vão pegar a sua informação. Converter. E acrescentar. Se for visto que muitos jogadores querem isso. Eles vão fazer. Se não. Eles vão fazer o próximo disso. Ou o que der para fazer. Dito isso. Função no filtro. Na tela de entrar. De conectes. Para outros jogadores. Recebemos vários e-mails. Ou pedidos de jogadores. Que querem uma forma mais prática. De farmar boys. E com isso. O filtro vai mostrar. Apenas a connect. Que você está procurando. O tipo de connect. De iniciante. Ou o que você mais vai querer fazer. Então você que está desesperado. Para formar um off. Bota no filtro. E procura. Se tiver alguém fazendo. Você entra. Quero fazer bezla. Quero fazer boda. Quero fazer. Sei lá. Surutu. Bota no filtro. E vê. Se tem alguém fazendo. Basicamente é isso. Talvez seja restrito. Por chat. Que você esteja. E tenha que mudar. Para outro chat. Talvez sim. Talvez não. Não sei. Quem sabe se torne global. Como é que vai ficar. Acho que ainda para o CH. Estou pirando. Estou boiando. Talvez. E continuando com as loucuras do CAP. Vocês se lembram dos despertá. Que foram lançados. Para o pessoal. Dos catalisadores. Yashami. SunGrid. Então. Vocês estão preparados para o apocalipse de verdade? É isso mesmo. O burst do apocalipse vai ficar um pouco mais poderoso depois do despertar. Já posso antecipar que essas novidades vão seguir o mesmo ritmo da saga alternativa. Que vocês conhecem como catalisadores. Ou seja. Todos os personagens vão ter que despertar. Recursos adicionais. Que vão vir também com isso. Recursos do VIP. A gente tem planejado alguns níveis extras. Tipo o nível 6 para cima. Para quem está gastando dinheiro no jogo. Os requisitos de compra em comparação ao nível VIP 5. Não vão ser tão assustadores. Tipo o preço não vai ser tão salgado. Para você aumentar teu nível. Mas né. Se bem que a gente queria que algum dia o VIP não tenha limites. Para poder dar o reconhecimento adequado para os jogadores. De tanto que nos apoiam. Mas né. O pessoal não gasta dinheiro. Então a gente tem que aumentar os valores. A maioria dos recursos vão ser apenas convenientes para algumas coisas. Não vai afetar em porra nenhuma na batalha. Então tire o cauleiro da chuva. Que se você está gastando dinheiro. Você tem que ser fodão. Muito pelo contrário. É só recurso meia boca. Por enquanto. Função de grupo recomendados por uma inteligência artificial. Isso parece loucura. Mas é verdade. Usando os dados coletados de Connects dos jogadores. Estamos desenvolvendo um meio que um sistema de inteligência artificial. Para selecionar a formação de grupo ideal. Com base nos heróis que você já tem. Esse recurso vai beneficiar principalmente os jogadores que são novos. E que estão no meio termo. Tipo aprendendo ainda mais já sabem mais alguma coisa. E talvez os veteranos que já estão perto do endgame. Também achem um recurso útil para montar um time bem mais eficaz. Mais rápido. Infelizmente. A troca de equipamentos vai meio que continuar ainda no manual. Pois é mais divertido ver a dinâmica de cada jogador. Tentando montar uma estratégia diferente para o mesmo boss. Continuando com essa mesma pegada de mudanças. A tela do ferreiro também vai receber uma atualização com a introdução dos emblemas. A prioridade é facilidade de uso. Mas a gente também quer que fique bonitinho. A gente está se esforçando para deixar bastante perfeitinho. Talvez no lançamento esteja um pouco entediante. Por ficar fácil demais de entender. A gente também está fazendo alguns outros pequenos ajustes. Que vão ser implementados assim que estiverem prontos. Então vamos para a batalha né. Para finalizar. Obrigado por terem participado destes vídeos. Ou para quem está lendo esta carta. Lá na barra de notificações. Porê. Porê não. Por ler. Falta menos de três meses até o quinto aniversário da versão japonesa. Mas como vocês podem ver. A gente tem muito conteúdo planejado para este momento. E tomara que vocês gostem. Última coisa. A gente não aumenta o limite de nível. Faz um certo tempo né. Tipo a gente está no 95. Que cheiro é esse? Cheiro de nível 100 chegando. Pode ser impressão né. Talvez seja a hora de ir para os números de três dígitos né. Sabe. Quem sabe né. Enfim. Por enquanto. Ficamos por aqui. Até a próxima parte deste upgrade de eventos que está vindo. E para aqueles que não façam nada pela live. Vocês vão ver amanhã. No caso dia 6 do 4. Lá pela tarde. Ou no início da noite. Até mais.